A todos os meus amigos flamenguistas, fica aqui o meu abraço, muito obrigado pela torcida, né? Tivemos a audiência imensa dos flamenguistas na noite de hoje, que ficaram de frente com a telinha, torcendo pro Botafogo. Ê, time maravilhoso, muito obrigado, viu, meus amigos flamenguistas. Bom, o juiz flamenguista tentou vetar o Botafogo, mas saiu numa pior, meu Deus do céu, coitado dos flamenguistas, né? Chora, Viola, eita coisa boa, lavando a égua hoje o fogão. É campeão já, já é campeão. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar, é que o varão do movimento, chegou pra movimentar. O jogo tá quente, Botafogo deixa Penharol na roda. Olha, olha, meu amigo, minha amiga, o futebol brasileiro se destacando. A Celefogo, mais uma vez, honrando a bandeira, verde, amarela e azul. Botafogo, Celefogo, Penharol tá na roda, Botafogo sai da frente. Olha que coisa mais linda, meu Brasil. Olha que coisa mais linda, meu Brasil, olha a hora. Essa é a hora certa pra você mudar de time, flamenguistas. Alô, vascaínos, alô, paulistas. Porque o Botafogo tá com tudo. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és, e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes, tua fibra está presente. Volvando as cores do Brasil, de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz. Tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar. Tá queimado o holocausto. É nome de Jeová. Fogo no cão, fogo no cão, fogo no cão, fogo no cão. É fogo, fogo no cão. Mas todo dia é dia, de cachorro louco. Todo dia é dia, de corpo no cão. Todo dia é dia, de cachorro louco. Todo dia é dia, de corpo no cão. Tchau.